Mesmo quem deixou para a última hora para encontrar o presente e homenagear o pai neste domingo, ainda pode tomar algumas providências e fazer uma boa compra. Os primeiros passos devem ser definir qual será o presente e fazer uma pesquisa de preços. Para fazer bonito no dia dos pais, não há necessidade de gastança, mas principalmente de conhecer o perfil do homenageado e acertar as suas preferências. Ontem o comércio ficou aberto até às 10 horas da noite e os consumidores aproveitaram para comprar os presentes. Deixei de última hora, aproveitar que o calçadão está aberto até às 10, para aproveitar as promoções que está tendo por aqui e comprar o presente do meu pai. E já escolheu o presente? Ainda não, estou fazendo uma pequena pesquisa aqui para comprar o presente do meu pai. Já, já escolhi. O que você está levando para casa? Estou levando duas camisetas para o meu esposo e duas bermudas para o meu pai. Este ano, a preferência dos consumidores estão com a parte de vestuário, mas muitos escolhem uma boa colônia para presentear. Buscar um perfume daquele maravilhoso, que ele vai amar. Cria novidades para essa data e isso atrai bastante o consumidor. E nós estamos muito satisfeitos. Claro que hoje ainda dá tempo, comércio aberto até às 18 horas, para que você aí em casa possa escolher com muito carinho o presente do seu pai.